Música Fique atento às mudanças nas eleições de 2020. O horário de votação nos dias 15 de novembro e 29 de novembro, caso ocorra o segundo turno, serão ampliados. O horário que antes era das 8 da manhã às 17 horas, agora será das 7 horas às 17 horas. É importante ressaltar que haverá um horário preferencial das 7 horas às 10 horas da manhã para as pessoas acima de 60 anos. Os eleitores que forem votar nesse horário e não fizerem parte desse grupo de pessoas não serão impedidos de votar, mas terão que ficar ao final da fila ou em fila separada. Será dispensado o uso de biometria para assim evitar aglomeração e para evitar que o eleitor tenha contato com objetos. A biometria será substituída pela apresentação de documento oficial com foto e pela assinatura no caderno de votação. É importante que cada eleitor leve a sua própria caneta no dia. E os eleitores que não conseguirem ir no dia da votação podem justificar a sua falta pelo aplicativo e título. De Piracuara, eu sou o Mahara Gaio para a Rede Teia nas eleições 2020. Música Música